Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo, meu amor de Deus. A meta de like. Como vocês estão vendo, eu já estou tudo sujo aqui, né? Está bom? E a meta de like de hoje é 80... Mentira, 80, não é, gente. Sério. 20 likes. Se tiver 20 likes nesse vídeo, eu vou tomar um vídeo fazendo... O que, né, gente? Mentira, né? Não vai dar uma coxinha, não. Tipo, um... Um vlogzinho, né? Um vlogzinho. E também me sigam no meu Instagram. Eu, Luana, 57, tá, gente? Eu esqueci de avisar vocês como eu mudei de Instagram. É eu, Luana, 57, gente. Aí sigam minha prima, né, que está filmando, porque eu não consigo filmar. Porque eu vou precisar das duas, não. Para poder ir para o seu quadro. Se não é... Mostra eu. Eu vou mostrar, tá mostrando a luzinha. Maria Isabel, o quê? É Maria Isabel, o quê? Maria Isabel. Vocês procuram a Maria Isabel, se tiver, acho que é 27, eu não sei. Eu vou... De que pouco eu vou ver, eu mostro a vocês, tá? Olha, 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 Luana. Ai, galera, tá arrancando o couro dela, coitada. Tá, tá saindo. É porque a gente... Mentira, ela foi para a piscina, não foi para a piscina. Aí, ela não passou para o teu celular. Eu me esqueci, pessoal. De ter, eu tenho... Esse é o gato, tá, gente? Olha lá, pessoal. Ele tá com o pescoço coisado. Tá com o pescoço coisado? Tá com o pescoço coisado. Ai, Ana. Menina, o balde ali. Ele fica brigando com o meu pico aqui? Não, eles são amigos. Tá, eu tô também olhando a água. Eu tô me enrolhando aqui atrás. Ai, tu vem olhando aqui atrás. Decora. Nós enxuga. Enxuga. Você é muito esperta, né? Mãe, não vai ter? Não, eu. Ana, corre. Nós vamos olhar para a rua, não é só lá na tua casa. Agora que eu moro bem aqui pertinho, mas eu não fico aqui ali. Ela mora na terceira casa. Mentira, eu moro lá no Rio. Ela mora de dois. Não, mas eu acho que esse vídeo não é pessoal, não. Olha lá, pessoal. Os dois galos. Que dois galos? É só o que... Vai, galo. Ela morre em meio desse galo, pessoal. Agora pode só dar um pão de chão para enxugar. Aí, pão de chão ali. Ela tá com a mão toda cheia de sabão. Tem um laço ali para lavar. Teu dente tá rosa? Tá nada. Vai matar você mesmo. Enxuga atrás, seu bonitão. Agora só deixa ela secar. Aqui, pessoal, a roupa que a gente foi para a piscina ontem. Ali foi meu top. Ali foi a blusão do meu irmão. Ali foi o short. A sunga do meu irmão, minha calcinha. E... E meu shortinho parecido. Mas por que tu vestiu o short? Porque a mãe falou que era para eu vestir short. Não, não calcinha. É calcinha de banho, tá? Vocês podem ver lá. Calcinha de banho. Vamos deixar enxugar agora. Vem aqui. Vamos fechar aqui a porta. É um prato de rosa ali para lavar, tá? Mentira, pessoal. É gente tu. Como é, negada? Vocês estão vendo? Olha. Acho que chegou o link da aula, galera. Sim, galera. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei gravar a tela. Tá? Não sei. Era deitado. Sim, a câmera. Pronto, rapazada. Galera, eu vou ver se entra o Instagram dela, tá bom? Não sei se entra o Instagram dela, tá bom? Aqui, galera. Olha o meu. Aqui, galera, o meu Instagram. Deixa eu mostrar o meu primeiro, né, gente? Aham. Eu, Luana57. Aqui está o meu Instagram, né, gente? Esse aqui é o meu Instagram. Eu, Luana57. Aqui é as minhas coisas, as minhas postagens. Né? Agora vamos ver o meu. Aí vamos ver o dela aqui, galera. Porque eu não sei muito bem. Eu só postei uma foto, tá? Muito bem decol... Decolaram. Decolgado. Tu tá fazendo o quê? Hein? Isabelle. Não, mulher. Eu só vou botar aqui tua foto. Galera, olha o perfil dela no Instagram. Sem foto. Vou botar aqui uma foto dela no pequinho, né? Vou botar essa aqui, pode ser? Aham. Pessoal, olha, galera, o perfil dela. Aqui. Tô colocando, porque ela não sabe nem colocar. Tem Instagram, não sabe nem colocar. Tá? Ai, pode ser isso? Pode. Vamos esperar aqui só carregar. Já tá aí 100%, tá, pessoal? Vamos esperar aqui só carregar. Pronto. Vamos ver se salva. Salvou. Vamos ver aqui, galera. Porque... Eu posso fazer um vídeo. Ó. Aqui tá o Instagram dela. Ai, não tá focando. Foca-se. Focou. Pessoal, é mar... Ó, Maria Isabele, 27, 43. Vamos lá, gente. Ajuda ela. Ela só tá com poucos inscritos. Não, eu tô com 8. Aqui, ó. Ela tem essa postagem. Curte, tem lá bem muito. Curte, curte, curte. E a câmera não tá focando. Deixa eu deixar eu botar pra focar. Galera, olha o que ela postou nos stops. Que lindo. Ai, vamos ver. Galera, eu fiz esse lixinho. Olha. Aqui é o... Aqui é o Gabriel. Aqui é o meu primo Gabriel, tá, gente? Não sigam ele. Não sigam, pessoal. Porque ele tem muito inscrito. É, pessoal. Agora, o meu apelido tem tipo... Agora, o meu apelido tá tipo Luna. Ela não vê minhas histórias. Eu vejo sim. YouTube, não deixa eu colocar a música. E agora? Desculpa, aí tá YouTube. Não dá lá desse vídeo. Baixei o volume e olha, gente, que eu postei. Debaixada. Foi uma... Coisinha que eu fiz. Aqui, pessoal. Valeu, mãe, né, mãe? Valeu, mãe. Valeu. Olha essa minha cara de sono, galera. Porque sabe que ela só dorme, tá? Esse dia tava calor demais. Deixa eu botar ela pra... Olha o cabelo da minha mãe. Foi eu que fiz, tá, galera? Foi eu que fiz. Mentira, Luana. Foi eu que fiz. Eu... Eu que fiz. Amei o cabelo demais, gente. Pera aqui. Opa, foi bonita aqui só. Eita, ela tirando o foco. Faz assim. Olha que dó. Dá pra dizer demais, ai, ai, ai. Lela, eu não vi as coisas dela, não. Tu não segue, mãe, hein? Não. Aqui. Tem foto pra não ter Instagram. Uma moça. Deixa eu colocar. Aprender o barulho. Vamos tapar nesse vídeo? Ai, eu vou... Aprender o barulho.